Entramos na época das aranhas gigantes E provavelmente pode ter uma na sua casa Quer pegar ela na mão? Não! Fala seus bichos do mato, cês tão bons Hoje iremos falar sobre a Triconéfila clavips Uma das aranhas mais comuns do Brasil E que pra minha felicidade e pro pavor de muitos Entramos na época delas Então muito provavelmente se você mora numa região de mata Ou passe por um lugar que tenha vegetação Existe uma grande possibilidade de você se deparar com uma Mas fique tranquilo porque apesar delas começarem a aparecer nesse verão Elas são aranhas inofensivas, se liga só Segura aí que eu vou pegá-la pra mostrar pra você Ai meu Deus Você vai perder seu medo agora de aranha Não vou, não vou, não Vai sim Minha mãe estava super apavorada com a aranha E eu não queria que ela fizesse a coitada e ir de arrastar pra cima Então tive que provar pra minha mãe que a aranha realmente era inofensiva Pô neném que eu vou gritar Eu vou matar ela Vai matar não, não é pra você matar Lembrando que eu já possuo experiência e conhecimento com esses animais Jamais você deve repetir isso que eu estou fazendo Porque existem diversas espécies de aranhas que são perigosas E até mesmo essas que são inofensivas Possuem veneno e podem te picar Essa só é considerada inofensiva porque o veneno é fraco Mas a picada dói bastante Então o intuito é apenas provar que esses animais são inofensivos E fazer vocês viverem em harmonia com eles Vem ver aqui de pertinho Misericórdia Calma, 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 calma Jesus Ela é de boa Para de gritar, calma mãe, fica de boa E depois de muita gritaria eu consegui fazer minha mãe perder um pouco de medo dessa aranha Com viver em harmonia com esses animais é de extrema importância para nós Já que todos vivemos em um único ecossistema E todo ser vivo possui uma importância nesse mundo Então apesar de você talvez não gostar de aranha Elas ainda assim é importante para o nosso mundo Justamente porque elas se alimentam de diversos animais Principalmente insetos E o mais legal dessa aranha é que ela tem o nome popular de aranha fio de ouro Justamente porque ela produz uma seda amarelada que lembra muito a cor do ouro E não só isso porque a teia dela é comprovada cientificamente Que é seis vezes mais forte do que o aço Obviamente que essa é uma comparação feita com a mesma espessura Então com uma teia super potente ela consegue pegar até mesmo pequenos pássaros Então bora devolver para a teia e ver o que minha mãe achou sobre tudo isso Vocês veem que o bicho é inofensivo Aí ó, devolveu para a teia Bichona grandona vai ficar ali agora E aí, gostou dela? Sim, gostei Só tenho medo, né? Mas nada contra Vai matar ela? Lógico que não Você tá louco? Vou matar? Por que que vou matar? Posso deixar ela aqui? Claro Inofensiva? Sim, lógico Não tá fazendo mal para ninguém Tudo certo? Certo É nóis então E se você não mexer com ela, ela não vai machucar você E é exatamente isso Se você não mexer com ela, ela não vai mexer com você As aranhas se alimentam de insetos e pequenos outros animais Então ela não tem interesse em nós, seres humanos Geralmente quando acontece uma picada é por conta de um acidente Onde a aranha pode estar facilmente escondida nas suas roupas Tijolos E até mesmo madeira E nisso você acaba metendo a sua mãozona lá E ela vai acabar se defendendo, te picando Mas vale lembrar que isso é apenas uma forma de defesa Jamais ela vai vir para te atacar Então a única forma de você sofrer um acidente com esses animais É tocar nele sem ver Ou tentar fazer igual eu e pegar ela na mão sem conhecimento Então caso aviste uma aranha de teia igual essa Basta você deixar ela no cantinho dela Porque ela não vai trazer nenhum perigo para você E além disso ela ainda vai te ajudar Mas se for uma aranha errante que vive pelo chão Você pode capturar facilmente e soltar no mato E aí Obrigado.